Salve turma, sejam bem-vindos ao Justana Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Eu vou trazer meu palpite para a luta principal do UFC 292, que acontece no próximo sábado, onde teremos o campeão Adjami Stanley defendendo seu cinturão contra o Sean O'Malley. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua descrição, acionar o sininho de notificações e deixar o like para fortalecer esse vídeo. Vamos lá para o meu palpite. Adjami Stanley contra Sean O'Malley. O atual campeão não tão popular, Sterling, Adjami Stanley, vai tentar defender seu cinturão contra o hypado, o podcaster hypado Sean O'Malley. Uma luta de confronto de estilos, onde a gente tem claramente o grappling contra o strike. O Sterling vem fazendo uma carreira brilhante, vem de uma vitória incrível em cima do Henry Serrudo, um cara que foi campeão olímpico de wrestling. O Sterling conseguiu trocar ali de igual, conseguiu fazer uma luta brilhante, mostrando inclusive umas correções no seu jogo, que a gente tinha visto nas lutas passadas. O Sterling acabava baixando ali, o seu condicionamento físico acabava caindo, a sua estamina caía nos últimos rounds. Porém, nessa última luta com o Henry Serrudo, ele mostrou que estava nas pontas dos cascos ali. O Sterling fez uma cirurgia na coluna que disse que mudou sua vida, que hoje ele pode treinar quanto ele quiser, hoje mudou totalmente sua vida. A gente viu isso no jogo dele, nas suas últimas lutas. Ele vai enfrentar um trocador bem maior que ele, um cara que tem uma grande vergadura, porém, como eu falei, tem um centro de gravidade alto e facilita as entradas de queda do Aldiamin. O Aldiamin vai botar para baixo com mais facilidade, não tenha dúvida disso. Porém, tem uma interrogação. Ele tem que ter cuidado, pois do lado de lá, apesar de toda a zebra em cima do Xanomile, ele é um cara muito perigoso. O Xanomile é o cara que tira um coelho da cartora com facilidade. Ele consegue, numa dessas entradas de Aldiamin, ele entrar com o joelho de encontro, com um golpe de encontro e acabar apagando Aldiamin Sterling. É um cara que tem uma mão muito pesada, é um cara que se movimenta bem, é um cara que vai caçar você, mas, assim, se você for botar no jogo, é isso que o Aldiamin Sterling quer. Ele quer que ele venha para cima, ele quer ser abafado para poder entrar no jogo. O Xanomile, como eu falei, é uma zebra enorme nas casas de apostas, mas mostrou, na última luta dele contra Peter Ian, que é um lutador de verdade. Apesar de uma luta polêmica, muita gente vê vitória do Peter Ian em cima do Xanomile, ele mostrou ali que tem sangue nos olhos, mostrou que tem condições de trocar com os tops da categoria. Ele foi subindo aos poucos, sim, foi alimentado a pão de ló ali, mas agora chegou no topo ali, pediu até um tempo, ele ia ter essa luta, foi oferecida para ele, ao contrário, há mais tempo atrás, e ele acabou pedindo tempo para poder melhorar essa questão da defesa de queda. Esse tempo foi dado e agora essa luta vai sair. Como eu falei nas casas de apostas, o Sterling é franco favorito e eu concordo com esse favoritismo do Sterling. Eu acho que o Sterling tem mais ferramenta, tem mais condição, o jogo do grappling é mais favorável nesse momento para ele, até pela estatura do Mahler, e se ele conseguir abafar o Mahler ali na grade, fazer ele cansar e acabar trabalhando as quedas e abafando ali, eu acho que ele pode sim conseguir uma finalização antes de acabar a luta, antes do tempo regulamentar. Então assim, vou acompanhar as casas de apostas, eu acho que o Sterling é um cara perigoso, mas eu acho que agora não é o momento dele parar essa carreta desgovernada, governada, que é o Alde Amin Sterling, que prometeu que vai subir de categoria após uma vitória em cima do Sean O'Malley. Eu não acredito se a derrota viesse, ele vai subir, mas eu acho que se ele vencer, eu acho que ele vai se aventurar lá em cima. Então, a merenda das crianças vai por uma finalização do campeão Alde Amin Sterling. E você, qual o seu palpite para a luta principal do UFC 292? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui o seu palpite. E agradecer a sua audiência até o final desse vídeo e pedir novamente a você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça sua inscrição, acione as notificações e fortaleça aqui com a gente. Quero lembrar para vocês o nosso podcast que sai toda sexta-feira no Spotify, toda sexta-feira tem episódio novo, a gente bateu no papo, vamos comentar o resto do card lá no nosso podcast, Então, não deixe de fazer sua inscrição aqui e também lá no Spotify, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os!